As Testemunhas de Jeová, aqui de Vitória da Conquista, estão preparando um congresso que vai reunir milhares de pessoas. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Alberto Limontas, que é organizador do evento. Alberto, qual será o objetivo desse congresso? Nós estamos reunindo mais de duas mil pessoas, tanto nesses três dias agora, quanto no próximo fim de semana. Essas pessoas estarão com um único objetivo, entender e praticar princípios bíblicos. E com relação à mensagem que esse congresso quer passar para a sociedade? O tema do nosso congresso é Continue Leal a Jeová. Esse congresso visa passar para a comunidade, de maneira geral, orientações que visam melhor condição de vida da família, segurança familiar e, sobretudo, um bem-estar para jovens, crianças que estão se desenvolvendo. E tem, nesse final de semana, o congresso e também a semana que vem. Como que ficará a programação? Bem, nós vamos iniciar na sexta-feira, cerca de 9h20 da manhã, com uma introdução musical. Teremos informações, neste dia, que vão falar sobre Jesus Cristo, o tipo de pessoa que ele foi, o exemplo de lealdade que ele foi para a sociedade. No sábado, iniciaremos, por volta do mesmo horário também, e vamos falar sobre um exemplo bíblico chamado Jó. De que forma o exemplo deste homem constitui para nós uma atitude a ser imitada em nossos dias. E, no domingo, no encerramento deste programa, que também será o dia inteiro, nós teremos um vídeo de cerca de 50 minutos, onde vai chamar a atenção para o exemplo do rei Ezequias do passado. Como ele foi leal a Deus e os benefícios que ele obteve por assim fazer. Então, desejamos que todos estejam presentes. São pessoas de todas as regiões. Se reunirão aqui no Ginásio de Esportes Raul Ferraz e serão todos bem recebidos. Não se fará coleta, não se cobrará para ingressar a esse local e não se pedirá também donativos para pessoas. Essa reunião, igual o senhor falou, vai começar a que horas? Então, o programa vai se iniciar por volta de 9h20 da manhã, com uma introdução musical e depois haverá um cântico, uma pessoa fará uma oração e os temas bíblicos serão considerados neste programa cada dia. Cada discurso bíblico durará cerca de 20 minutos, 15 minutos. Haverá também alguns vídeos bíblicos que irão ser passados neste local. Certo, muito obrigado pelas informações. Fica então o convite para você que quer ter um final de semana de orações. Dona Imperera, para o Esme Notícias. Fica então o convite para você que se inscreva no canal.